Olha, vamos girando então o nosso Papo da Fofoca. A informação que nós trazemos agora, ela é polêmica e é justamente sobre o estado de saúde do ator Kaique Brito. Nós falamos a respeito desse caso nesse último sábado, Kaique Brito, ele foi atropelado, né, ele tava atravessando a rua. Inclusive o vídeo, né, acabou vazando nas redes sociais, acabou circulando aí nas redes sociais, daqui a pouco a gente repercute isso aí pra vocês. E nessa imagem a gente consegue ver à esquerda o Kaique Brito e à direita o apresentador Bruno De Luca, tá? O que que acontece? Ontem no Fantástico, novas imagens ali foram divulgadas do atropelamento do Kaique Brito e mostraram a reação do Bruno De Luca quando ele viu o acidente. Os dois, eles estavam juntos em um quiosque lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no último sábado. E agora, perdão, com a divulgação dessas imagens, Bruno De Luca vai ser chamado pra prestar depoimento à polícia, tá? Essas imagens foram obtidas com exclusividade, gente, pelo Fantástico, tá? E a respeito disso, né, quando começou a circular essa imagem de que o Bruno tava com o Kaique, o próprio Bruno De Luca foi ao Instagram pra falar e ele disse, abre aspas, Estou muito triste e abalado com o que aconteceu. Apreensivo, mas com fé de que Deus vai interceder pelo meu irmão. Quero pedir uma corrente de oração pro Kaique, pra ele sair dessa o mais rápido possível. E o que que aconteceu, gente? Pra você que tá pegando a história aí pela metade. O Kaique Brito, ele tava atravessando a rua. Pra falar bem a verdade assim, a gente chegou a mostrar os detalhes aqui no nosso Papo de TV e o vídeo, ele é muito chocante e mostra que o Kaique tava errado. Ele atravessa correndo na frente ali dos carros. Não deveria, não usou a faixa de pedestres. Não é porque ele tá no hospital que a gente precisa passar pano também. É importante explicar que ele tava errado na situação. O vídeo mostra muito bem isso. Tava fora da faixa, tava correndo no meio da rua. É claro que a gente tosse, né, pela recuperação dele, mas também não tem como colocar a culpa no motorista. O motorista não tem como imaginar que a pessoa vai passar correndo no meio da rua e frear do mais absoluto nada, tá? Ele atravessou correndo a rua e foi atingido por um carro de aplicativo, né, na avenida Lúcio Costas, zona oeste do Rio de Janeiro. O motorista de aplicativo, ele ficou no local, prestou socorro, acionou o corpo de bombeiros e tá colaborando. Quando ele foi à delegacia, isso submeteu a uma perícia de alcoolemia, né, pra saber se ele tinha ingerido algum tipo de bebida alcoólica. Nada havia sido identificado, ele não tava embriagado, tá? O delegado Ângelo Lages, em conversa aí com a Rede Globo, falou que o exame deu negativo, tá? Além do Bruno De Luca, a passageira que tava ali no carro, junto com esse motorista de aplicativo, também foi chamada pra prestar depoimento. Nós temos aí a imagem, daqui a pouquinho o diretor coloca no ar pra gente ver, a imagem da... do que que é, diretor? A imagem do momento em que o Bruno De Luca, ele... ah, ok, ok, já, 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 daqui a pouco a gente mostra a imagem do momento em que o Bruno De Luca, ele percebe, né, que o Kaique foi atropelado. São imagens realmente fortes, a gente vai mostrar alguns detalhes aqui pra vocês, mas preservando ali, né, as informações, ó, essas são as imagens que a gente tá vendo. Nesse momento, ó lá, a gente consegue ver que houve o atropelamento ali um pouquinho mais pra frente, e mais ali a gente vê, aqui do ladinho do Gui, quase que eu falo ícone do Gui, a gente vê ali o Bruno De Luca, né, eles estavam em um quiosque na Barra da Tijuca, essas imagens foram divulgadas ontem pelo G1, e mostram a reação do Bruno quando percebe que o Kaique foi atropelado, né. Fica aqui, claro, né, a nossa torcida pra que ele se recupere desse caso, mas é muito importante que a gente pare também pra perceber e pra prestar atenção, que não é simplesmente um acidente qualquer. Houve uma negligência do Kaique, não do motorista. Você tá trafegando por uma via, você tá andando em linha reta. É o pedestre, você tem que ter atenção, e o pedestre também. Não pode sair correndo na frente de um carro. Não tem pressa que justifique. Agora, olha o estado que tá, né, inclusive, a mãe dele, a mãe do Kaique Brito, atualizou o estado de saúde dele, ele tá internado no Hospital Copa Dó, na Zona Sul do Rio de Janeiro, tá internado em estado grave, e ela conversou com a imprensa hoje cedo e disse o seguinte, ó. As orações a gente agradece, ele está estável. Lógico que ainda precisa de cuidados. Obrigada, obrigada, obrigada. Sou muito grata a todos que estão rezando pelo Kaique. Ele é forte. Nós somos todos fortes. E chega uma atualização agora aqui pra gente, que... o que que é, diretor? O Dudu Azevedo, né, Dudu Azevedo, ele conversou um pouquinho mais cedo com um programa de TV e falou, né, que além do politraumatismo e do traumatismo crâniocefálico, né, o Kaique Brito também acumulou líquido no pulmão e teve um sangramento drenado. Foi aí a entrevista do Dudu Azevedo. E ele disse o seguinte, abre aspas, eu tô aqui não em nome da família, mas fui designado a isso por eles, mas eu sou um amigo que começou o sábado com essa notícia dessa tragédia. Assim que pude, corri para o hospital para prestar socorro e solidariedade à família. Ele ainda diz, né, que a médica pareceu otimista nas primeiras 24 e 48 horas após, né, o acidente e que o quadro do Kaique, ele permanece estável e que de alguma forma isso é positivo. Ele disse ainda que o Kaique estava com respiração mecânica, ele foi entubado, foi sedado, para que pudessem administrar a situação médica, mas segundo ele, ouvindo a médica, a sensação que ele tem é que, abre aspas, apesar da luta ser grande, a sensação foi positiva, fecha aspas. Complicadíssima essa situação. E eu queria trazer, Gui, antes de passar a bola para você, uma apuração que foi trazida pelo portal UOL, tá? Eles conversaram com o Diógenes da Silva, que é o motorista, né, que acabou atropelando o Kaique Brito, e ele disse que o ator apareceu, abre aspas, repentinamente, correndo, fecha aspas, no meio da pista, né, que ele tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. E a gente reforça, mais uma vez, que o Diógenes não estava embriagado, e esse laudo já foi emitido por um exame, né, que foi feito no mesmo dia do atropelamento. Então, a gente vê, mais uma vez, aquilo que eu falei, uma negligência por parte do Kaique, em simplesmente atravessar no meio da rua, sem olhar nem, né, prestar atenção, sem nem atravessar na faixa, e não é o fato dele estar internado e o estado dele ser grave que a gente vai deixar de falar isso aqui. É muito importante, até pra que isso não sirva de exemplo. Ai, meu Deus, eu tô com pressa, vou atravessar correndo, não é assim que funciona. Muitas vezes compensa você chegar um, dois minutos atrasado e chegar com segurança do outro lado da rua do que precisar passar por uma situação como essa, estado grave, tá entubado, tá sedado, inclusive, teve um sangramento no pulmão, e é aquilo, né, ficou bons tempos aí na UTI. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de bom senso também, né, Gui? Não, eu não tenho muita coisa assim pra acrescentar, não. Acho que realmente as imagens são muito fortes, felizmente, né, hoje com a tecnologia, né, a gente consegue ter, né, as câmeras, né, e pela segurança, né, dos estabelecimentos, e nossa também, né, em situações como essa, ajudam, né, a esclarecer, a entender o que aconteceu, reforçando também, né, o que você disse em relação ao motorista, né, que a informação que você levantou, que foi feito o exame, ele não estava embriagado, inclusive, o motorista é motorista de aplicativo, e ele estava com uma mãe e um bebê, se eu não me engano. Eu vi no final de semana essas informações, ele estava, né, a trabalho ali, né, e estava numa via que ele podia, né, acelerar, né, uma via expressa, andar, né, tranquilamente. E aí é aquela coisa, né, às vezes a gente, na pressa, no dia a dia, não se atenta muito, não busca a faixa de pedestre, não respeita muito, né, assim, né, as leis de trânsito, né, mas é que, assim, quando eu falo leis de trânsito, parece uma coisa muito, muito forte, assim, muito séria, mas, assim, é a boa convivência, né, no trânsito, que é com gentileza e com responsabilidade, né, são situações assim como essa, que a gente não está prestando atenção, que a gente está, tipo, vivendo simplesmente que essas fatalidades acontecem. a gente manda, né, as melhores energias, né, muita positividade para o Kaique Brito, para o Bruno De Luca, que também, né, pela reação, pela forma que a gente está vendo, com certeza um trauma, para a Stephanie Brito também, né, que a gente viu imagens dela, né, visitando, né, saindo, né, do hospital, muito abalada, para toda a família, para o Dudu, e para os fãs também, né, do Kaique, tomara que tudo se resolva bem, que ele volte, né, com saúde o quanto antes. É verdade, é um grande ator, né, fez aí história, como não lembrada Bernadette em Chocolate com Pimenta, mas isso, o talento dele e os nossos desejos de melhora não tiram o fato dele estar errado, não tiram o fato dele não ter prestado atenção ali. Eu sei que as pessoas às vezes podem até ficar ofendidas aqui, detonar a gente nos comentários, está tudo bem, gente, a opinião é válida e cada um tem o direito de expressar a sua, mas uma coisa que a gente precisa fazer aqui como comunicadores, né, Gui, é reforçar a importância da segurança e da autossegurança, que é você justamente olhar para os dois lados não é balela, gente. Faixa de pedestres também não é, porque se fosse balela ela não existiria, não é mais uma nossa, mas que burocracia, não, é pela sua segurança. Imagina você atravessar o meio de uma, é tipo as pessoas que atravessam o meio das avenidas, das avenidas não, das rodovias movimentadas, né, que a gente às vezes está viajando e vê as pessoas correndo de um lado para o outro nas rodovias, porque tem preguiça de caminhar mais um pouquinho e passar pela passarela, né, então, por que existe passarela, por que às vezes existem barreiras para a pessoa não atravessar, justamente para evitar que acidentes aconteçam, mas tem gente que não colabora e aí foi o caso do Kaique também, como a gente viu ali nas imagens, ele atravessa correndo e o motorista tentou até desviar, mas acabou não conseguindo, tá, então, quando for você, quando for a sua hora de atravessar a rua, lembra desse caso, lembra do que o Daniel do Papo de TV falou, olha bem para os dois lados, né, vai até a faixa de pedestres, ah, mas a faixa é muito longe ou não tem, que às vezes não tem mesmo, olha para os dois lados, está vindo o carro, vou esperar 30 segundinhos da minha vida aqui, está tudo bem, eu não vou morrer de esperar, mas posso acabar morrendo se eu não esperar, pensa nisso, tá? Melhor esperar 30 segundos, né, para conseguir atravessar, do que acontecer, né, uma situação como essa e parar no hospital. É verdade, muitas vezes deixa a mãe, pai, família chorando, é muito triste, de verdade, a gente segue acompanhando todo o estado de saúde do Kaique Brito, força para a família, força para o Bruno De Luca e para o Kaique também, a gente espera em breve noticiar que ele já está recuperado e que ele já está em casa, tá certo? olha,